Falar do binário da UFSC, a Prefeitura de Florianópolis anunciou mudanças para conter a alta velocidade dos motoristas de Pantanal depois da reclamação de alguns moradores. Daniela Secom, o que vai ser feito por aí? Pois é, Lucas, tem morador reclamando que virou quase uma pista de corrida aqui, de tanto que está fluindo o trânsito, né? Aqui nessa parte do Pantanal, na rua Deputado Antônio Eduvieira, para quem não sabe, aqui na região da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e aí a Prefeitura está implantando, implementando duas lombofaixas, que seriam faixas elevadas como essa. Essa aqui, a gente ainda sente o cheiro de asfalto novo, ela foi implantada na noite de ontem, né? Entre ontem e hoje, foi colocada aqui nesse ponto, para tentar conter um pouco do fluxo nesse cruzamento, até porque quem vem aí da Carvoeira sofre para atravessar aqui a rua Deputado Antônio Eduvieira, como a gente pode ver agora, tem que parar o carro, e às vezes, como o pessoal que vem da Deputada Antônio Eduvieira vem muito rápido, acaba ocorrendo esse conflito. E aí a Prefeitura está implantando essas duas lombofaixas, que são as faixas elevadas. Uma aqui, na rótula da Eletro Sul, e outra na frente do posto de saúde do Pantanal. Essas lombofaixas, como eu falei, foram colocadas na noite de ontem, mas elas ainda não receberam a pintura. Portanto, ainda não tem a faixa bem delimitada, né? Bem declarada aqui, colocaram. E a gente está vendo muita gente com dificuldade de atravessar para o outro lado da rua. Para quem não sabe, essa é uma região muito movimentada, né? Por dia, passam aí mais de 50 mil estudantes, professores, comunidade acadêmica. A gente vai tentar atravessar aqui agora. O fluxo é bem grande, um carro até parou, a gente conseguindo atravessar. Mas a gente pode ver que a faixa mesmo, ela ficou só nessa partezinha aqui e ainda não recebeu a pintura. Por isso que hoje vai precisar aí de muita atenção, tanto de motoristas, quanto também dos pedestres, moradores aqui, nesse ponto que recebe muito movimento. A gente ficou um tempinho aqui antes de entrar ao vivo e não para de passar carro. Então, muito importante essa ação da Prefeitura, que pretende, inclusive, monitorar essa região do binário Carvoeira Pantanal por pelo menos 60 dias para ir fazendo esses ajustes, garantindo assim a segurança de motoristas, mas também da comunidade, de pedestres, enfim, para que isso aqui não vire, literalmente, né? Como os moradores têm reclamado, uma pista de corrida. Lucas, eu volto com você. Pois é, Daniela.